Cadê minha leg, velho? Você pegou, né? E velho, eu tô com cara de voo Bom dia, gente Acordamos já faz um tempinho, acabamos de almoçar Então a gente pijama ainda Escolhendo meu look Pra ir na academia, só que Puta que pariu Outro tanto de roupa que você tem, mano? Na real você tem que ter um closet, um outro guarda-roupa Não, cadê minha leg? Tem roupa minha que tá dentro da mala Ai, não deu, não deu de voltar Por que que essas roupas tá prendendo a mala? Você vai viajar? Tá na mala, ué Você vai viajar? Não, aqui não tem lugar Tu vai embora Você vai pro Rio Grande do Sul? Vou mês que vem Mês que vem? É, esse mês aí deu teu aniversário, né? Daí vou mês que vem Passar um frio lá Nem vai tá mais frio Vai sim, a mãe falou que vai tá sim Mês que vem? Será? Claro É, não tô falando minha leg, amor Mano, só foi que foi tu, né? Que escondeu Nossa, olha aquela coisa que você fala Cara, eu tenho certeza que foi tu Que escondeu minha leg Se não tiver aqui, foi tu Tá aqui Gente, tô com esse pijama aqui Que inclusive daqui a um dia ele vai pro saco Essa parte de baixo aqui Porque se tá rasgada É onde ele vai fora Tu gosta desse pijama, né? Eu gosto Mas vai ir pro lixo Porque ele tá rasgado Vou botar essa roupa hoje pra ir na academia Hoje a academia fica aberta até as 4 horas E vou ir com esse casaco aqui E vou colocar Esse daqui Olha o que eu comprei Nossa, pra que cílios? Se você tem um tão lindo Tu quero tentar botar, ué Nunca consegui botar essa porra Gente, vou me trocar e já venho com vocês Essa minha entrada triunfal é boa, né? Botei a roupinha da academia, gente Vou ir assim hoje E com essa mesma leg, né? Só tenho essa Como eu falei pra vocês Mentira, gente Eu tenho essa aqui também, ó Eu tenho duas, na real Mas enfim O intuito desse vídeo é essa roupa, tá? E... Eu vou botar esse casaco aqui Que hoje tá feio Segura a caminha Porra Mas era pra vocês, segurar a caminha E o Robinho vai assim com essa regata Ele tá bem fortão Robson, uma goteira Uma goteira É E o Robson vai com essa regata branca Tá gatão, assim Calça de moletom É claro que não vai deixe nela Eu vou botar um tênis E eu Vou assim Só vou fechar o casaco Já tô pronta Faz assim Aô, mano Você é bom o vinte, velho Não pode fazer isso Vou ter que... Cortei, gente Aquela parte, sabe? Mas enfim E é isso Já mudei, já Vamos, cara Você tem que decidir Botei de shorts No frio Mano, não tá frio Que nem ontem Vou de shorts e com esse casaco E eu não vou passar frio Então tá Vamos? Vamos Só vou secar o cabelo Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela que brinca É ela que passa A Manu Vou fazer um sorteio Pra mandar um pix de mil reais Pra quem tem o comentário mais... Criativo Criativo Manda um pix Cobra, Manu O comentário que eu mais gostar Que eu mais achar fofo Que eu mais achar educado Vai ser o ganhador do pix De mil reais Quero ver Ai, quero ver Ai, mulher Vamos Puta que pariu Tu já é bonita Não precisa ficar Fazendo isso aí Não pode nem secar o cabelo, velho Que pedra daqui Que pedra daqui Cara, cê vai desarrumar tudo Cê vai correr Vai pular esse cabelo Vai suar E tu ficar se arrumando Pra mim cê não se arruma, né? Sei lá da puta Ah, não Eu tô todo de um trapo, velho, né? Te pega daqui Te pega de lá É? A cuca A cuca Te desligou da boca Não Tô falando com a vida Te pega daqui Te pega daqui Hoje o Robson tá tomando banho E derrubou o sabonete E o que aconteceu Quando eu derrubei o sabonete? É o Dúlios Nossa Ficou bom? Ótimo Bora? Bora Agora bora, gente Seguinte Deixa o like Se inscreve aí no canal Compartilha pros amigos E para as amigas Não se esqueçam De deixar o comentário Não se esqueça de deixar o comentário Valendo um pix Tá? Um pixzão Quero ver Pode falar pix? Pode falar pix, né? Enfim, falei já Se não pode, não sabia, tá? Eu não sabia que não podia Enfim, galera Deixa o comentário mais legal Mais criativo E mais fofo Aí que eu vou estar escolhendo Você pra ser esse ganhador Eu vou ser o primeiro Beijo Tchau 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 Tchau